Oi gente, tudo bom? Eu sou a Clara Castro, tô aqui no Alto Falante pra contar um pouquinho da minha trajetória musical, artística. Eu tenho desde muito cedo um interesse pela palavra e foi a poesia que me trouxe pro mundo da música. Eu também já me dedicava desde nova ao teatro, fazia aula de teatro, participei de alguns grupos. Ao longo de três anos eu fiz uma residência artística no grupo Ponto de Partida, que é de Barbacena e é onde eu me formei também em Canto, na Bituca, que é uma universidade de música popular. Eu nasci em Barbacena, comecei minha trajetória musical lá e dessa junção muito da palavra do teatro e a música acabou sendo uma consequência desses encontros de linguagens. Em 2018 eu lancei meu primeiro álbum profissionalmente, que foi Caustrofobia, distribuído pelo Som Livre e produzido pelo Rodrigo Campello. Com esse álbum aprendi muita coisa sobre esse universo musical, sobre a produção também da música. E em 2021 eu lancei Ana, que é um álbum visual que leva o meu primeiro nome. Meu nome é Ana Clara e eu quis cravar isso na minha história a partir de uma pesquisa íntima de memórias, de fitas da minha infância. E esse trabalho teve continuidade agora em Perambule, que é meu último álbum autoral, que foi lançado em agosto de 2024 e que carrega um pouco dessa mudança para São Paulo. E essa estética que a cidade foi me provocando, essas novas sonoridades que surgiram através dessa vivência mesmo, dos encontros que eu vivi aqui, foi produzido pelo Natan Itaboraí e também por mim. É a primeira vez que eu assino uma produção musical ao lado do Natan. Perambule também tem uma parte visual dirigida pelo Ando Zobai, de um grande amigo meu, que eu conheci aqui. E toda essa parte visual traduz essa relação com a cidade, com a vida numa metrópole, com as relações que a gente cria, estando nesse contexto. Então, todas essas poesias têm a ver com essa chegada também na cidade. E Perambule é um disco que me representa muito nesse sentido. Tem a participação de Caetano Brasil, no clarinete, na faixa A Torre, e da Laura Conceição, em fome de gritar, fazendo versos maravilhosos que atualmente compõem a música. Tem muitas composições assinadas por parceiros, de Juiz de Fora. Eu entrei na música autoral já morando em Juiz de Fora, então é uma cena que até hoje me acompanha em muitas coisas que eu faço. Esse disco foi para um caminho um pouco mais contemporâneo. Tem muitas referências atuais de cantaltoras, principalmente, como a Tulipa Ruiz, a Céu, a Nelisa Assunção, Jadza. Então, eu carrego muito essas influências das mulheres que atualmente estão fazendo som e assinando também seus trabalhos e conduzindo de uma forma completa. Estou muito feliz com os desdobramentos do álbum, de Perambule. Me sigam nas redes sociais para mais informações, arroba Clara Castro Oficial. E me contem sobre o álbum, espero que vocês ouçam e que gostem. E a gente se encontra por aí, nessa estrada musical. É um prazer, obrigada. Fogo que surgiu no mato é fato, corre a labareda queima, pra gente confessar a magia. Chama que foi de chama, espalha o abraço na casa até ficar tudo em movimento.